Fala que as vezes sofreu, não é pessoal, é só o efeito das bilhões Me desculpa, mas eu gosto da bagunça que parece a minha cama, mas é minha vida Seu vó lo que tenho uma vida tranquila Mas essa... Estou mexendo com os policiais Vô, 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 vô. Ela não vai fechar com o errado, até porque eles são emocionados Eu sei que pro seu lado fica complicado, mas as ordens vêm direto do estado Líquido, gasoso ou sólido, você escolhe qual dos três você quer perder Até porque eu posso fazer uma reação química E quem sabe você perdendo, você vencerá o TC O parceiro vai tentar gritando, mas não tem problema A energia tá aumentando a vibe É o suficiente pra entender que quando você é prepotente Vai tomar uma surra de punchline É, muito mais do que você pensa, muito mais do que dispensa Até porque quando você acha que ele grita e me atrapalha O seu comentário não dispensa, então a situação fica até tensa Só que a tensidão nunca vai ser um elástico Porque o meu hack é muito mais do que você imagina E nessa física acertei um ponto elástico Ok, é que eu já te matei, faço verso pesado, esse é o proceder É que se o assunto é químico, eu sou o HCL Acido demais pra você, então faço brincalho pesado Esse veneno vai ficar bem pesado E com certeza aqui na batida, tabu com a tua vida Isso é trópico elástico, é que cê falou até de elástico Faço verso e sem improvisação, seu assunto é elástico Meu verso é plástico, vai buscar verso com o amarelão Não sei qual que é a vida se você entende O meu verso é pesado pra frente E com certeza aqui na batida, acabo com a sua vida Pois é, mais inteligente Faço verso rime Percebeu que eu tô no... É isso Eu não ia falar aquilo, porque é aquilo é o crime É isso rapaziada, certo? Foco na votação, cordem de rimas Quem achou que Balweb foi superior faz muito barulhos Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Derek Pra confirmar, Balweb Derec E aí família, namorar mesmo, num grito me deu pra perceber, mano Levanta uma mão pra quem gostou das rimas do Balweb, por favor Levanta uma mão alta É isso É isso, baixou? Pode abaixar, pode abaixar Uma mão só pra quem gostou das rimas de Derek É isso Balweb 1 a 0 e tudo que vai Volta! E aí família, certo? Quem quer rima boa aí? Quem quer rima boa aí? Levanta as duas mãos Vamos passar com a baixa, certo? E aí, só vai levantar a mão quem ama a mãe, quem passou desodorante E aí, não vai puxar, hein? Ai, não vai puxar o grito geral vem na vibe Sai, família, me ajuda Uou, 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 uou Uou, 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 uou Agora não tô de brincadeira, é que eu não sou o magrão Ou seja, pra você eu nunca vim pagar madeira Mas tudo bem que eu faço, o Vitaly que é pesado E com certeza mano tá ligado que aqui não tem amônia Mas o assunto é fogo e também madeira Eu nunca quero que taquem fogo na Amazônia E é isso mesmo, faço o Vitaly sem preconceito Porque mano tá ligado que é CZZ O que o fã não é que você não vai tomar vergonha na cara Sua rima é muito fraca, agora você não dispara Sua rima é verdadeira, você perde pra besteira Esse fã do Hashirama é madeira contra o Madara Então fica tranquilo que você perde nessa fita E no final das contas você perde instrumental É porque sua mente é quadrada Você entendeu porque é uma célula vegetal? Então, você tá aprendendo pro próprio argumento Final das contas você falou de Amazônia Só que eles tão queimando o verde, não é do treito Pode ter certeza que essa porra é só amônia Fica tranquilo, e eu tô te mandando um papo mais concreto Muito mais pra frente Eu tô quebrando os cara que é chikungunya E nessa Amazônia o meu flor é Chico Mendes Fica tranquilo, eu tô defendendo essa porra toda Ô vagabundo, até porque a celulose pode nos salvar Mas é só a gente que pode salvar esse mundo Certo família Aí família, é pesado Passava de palmas pra esse round aí na moral Agora é muito próximo na votação certo? Corne de rimas, quem achou que Dereck foi superior faz muito barulho Barulho de praia, tomada assim mas fica o Balweb Uoooooooooh!